E depois de um final de semana, onde muitas pessoas se divertiram nos blocos que tem aqui na região de Arapiraca e outras cidades, a realidade voltou. Hoje, segunda-feira, o que estamos vendo aqui no Arapiraca Garden Shopping, na área do estacionamento, é uma fila enorme de pessoas que buscam o atendimento no JAR. E lá são oferecidos os serviços como o do Instituto de Identificação, Procon Alagoas, também Alagoas Previdência e IMA, além da Casal. Então as pessoas vêm até aqui buscar esse atendimento, ficam ali no sol, quando o dia é de chuva também ficam nesta dificuldade, a coisa por aqui não está nada fácil. E se complica ainda mais quando a mãe ou até mesmo o pai vem com uma criança de colo, uma gestante, aí não dá para saber de forma alguma quanto tempo vai esperar. Às nove horas, a entrada é liberada para que as pessoas possam então ir lá para a área de dentro do shopping, se sentar nas poltronas e aguardar o seu atendimento. Até quando essas pessoas vão sair dos sítios, de outras cidades para resolver os seus assuntos e passarem por situação difícil como essa. Tchau.